Olá amigos dos pássaros, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos da marreca irerê, uma ave bastante intrigante e bonita. E se gostar do vídeo, não deixe de dar a sua curtida e de se inscrever no canal. O irerê vive na África Tropical, nas Antilhas e na América do Sul. O irerê é um pequeno ganso, pois seus tarsos são altos e reticulados. A parte anterior da cabeça é branca, bem como a garganta. Segue-se contrastando vivamente uma grande zona preta que abrange também a parte superior do pescoço, ao passo que a parte inferior deste é ruivo castanha. As penas do dorso são brunas, com as orlas amareladas. As asas e a cauda são pretas. A barriga é preta no meio, amarela com desenho listrado nos lados. O nome Tupi irerê procura imitar o som de sua voz. Também são conhecidos como a sobiadeira, a pai, marreca do Pará e marreca viúva. Apesar de não ser das maiores aves, o irerê chama a atenção em rios e lagos, pela beleza. Também pudera. O bico é preto, mas a cabeça e garganta são brancas, como se fosse uma máscara. Já a nuca e a região ventral são pretinhas. O peito é castanho e os lados do corpo são estriados em branco e preto. Os pés de pato também são negros. Esta ave aquática, que cientistas chamam de dendrossigna viduata, também é conhecida como paturi, marreca picadeira, ou vilvinha. Seu porte é ereto e a fêmea adulta fica um pouco maior que o macho. Irerê atinge até 44 centímetros de comprimento. No fim da tarde costuma voar em grupos, que se alinham em triângulo. Com o pescoço esticado e batendo continuamente as asas, chegam a superar 80 quilômetros por hora. E tem o hábito de descrever círculos, sempre piando, na hora de pousar. Nosso amigo é mais ativo à noite. É onívoro, quer dizer, come folhas e plantas flutuantes, e também é capaz de devorar insetos e vermes. Quem vê de fora, percebe a ave remexendo a água, mergulhando a cabeça e ficando com o corpo em vertical, em busca da comida. O belo irerê não é privilégio brasileiro. Ele é encontrado em outros países da América Latina, como Bolívia, Argentina, Uruguai, e também na África. Na época da reprodução, a fêmea põe uns 10 ovos. Ninho de irerê pode ser tanto nas árvores ribeirinhas, como no solo, perto da água. Pai e mãe revezam, tanto no choco, quanto no cuidado com os filhotes. A incubação dura cerca de 28 dias e, ao nascerem, os pequenos apresentam dorso e flancos pardos e ventre amarelado. Após o nascimento, os filhotes vão em direção à água, acompanhados pelos pais. Mostra-se mais ativo ao crepúsculo. De dia, costuma pousar nas praias ou descansar em bandos à beira dos brejos e banhados onde procura alimento. Em território brasileiro, os deslocamentos migratórios do irerê são frequentes. Os machos, em geral monógamos, participam da criação dos filhotes e mostram-se ciosos das fêmeas durante a reprodução. O irerê é uma das mais típicas aves do sul do Brasil, encontradas na região sendo, muitas vezes, avistada em bandos de quase 150 aves. Estão sempre alertas e prontas a dar alarme com insistente alarido. Alimenta-se de sementes e de pequenos invertebrados, os quais procura sempre próximo das margens dos lugares onde vive. Filtra a água e a lama com o bico serrilhado para ingerir pequenos invertebrados. Muitos estados do Brasil e existindo em boa quantidade na região sul do país. Pode ser encontrada também em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, onde já registramos bandos com mais de 30 indivíduos. Essa marreca constrói seu ninho caprichosamente no chão, pondo ovos em grande quantidade. O irerê é a marreca silvestre mais comum na cidade. De dia pousa na água ou na margem de lagos, em bandos que podem ter dezenas de indivíduos. Sobrevoa a cidade de noite, e também de manhã cedo, quando é possível ver no céu os bandos em formação, inclusive no clássico V. Alimenta-se de noite, em lagos e brejos, onde come sementes, talhos de capins e plantas aquáticas, além de presas animais, moluscos, insetos, crustáceos. Em alguns parques come a ração de aves aquáticas ornamentais. Habita áreas verdes com lagos, parques do Carmo, Ibirapuera e do Estado. Onde há aves domésticas, descansa junto com patos, marrecos e gansos. A passagem noturna de bandos é ouvida em toda a cidade, o ano todo. À noite sobrevoam cidades, assobiando, principalmente durante as chuvas. Durante o dia, descansam em bandos compactos, ficando de pé à beira de banhados e campos inundáveis onde se alimentam. Pousam também nas praias à beira-mar. Então é isso aí pessoal. Se gostou do vídeo, não deixe de dar aquela curtida legal e de compartilhar o vídeo. Até o próximo vídeo e um forte abraço.